A culpa é toda sua. Por que não avisa que vai atravessar? Porque eu não tenho a cozinha. E não tem olhos pra ver por onde anda. Ah, não chore tanto que os homens não choram. Eu não sou homem. Sou criança. Ainda bem, ainda bem. Dá na mesma, dá na mesma. Afinal, eu não te bati tão forte. Me bateu forte sim, porque eu senti uma coisa dura aqui. Uma coisa dura? Nem que eu tenha... Nossa, nossa, só me falta ter quebrado alguma coisa. Só falta que eu tenha quebrado alguma coisa. Tanto trabalho que eu tenho pra conseguir bons artigos e você vem... Bom, sabe, é uma bola de boliche que me venderam muito barato, Charles. Não se preocupe, hein? Não se preocupe, não se quebrou. E aí, bê, 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 b